Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora é um vídeo para um esclarecimento de conceitos. A diferença entre hermenêutica e exegese bíblica. Muita gente faz confusão com essas duas terminologias. Qual é a diferença entre elas e quem é que faz hermenêutica bíblica, quem é que faz exegese bíblica? Vamos lá então, só que antes de falar do tema, eu convido você que passa por esse canal e ainda não é inscrito nele a se inscrever, a vir fazer parte e também compartilhar esse e outros vídeos com os seus contatos. Vamos lá então sobre exegese e hermenêutica bíblica. Bom, ambas são interpretações bíblicas. É bom saber que toda leitura bíblica, ela carece de uma interpretação. Isso é necessário para uma leitura bíblica. Se você faz uma leitura bíblica e você não faz interpretação do texto, o texto fica um tanto quanto absurdo, chamado de leitura ao pé da letra. Leitura ao pé da letra faz com que um texto bíblico se torne quase que uma aberração, porque ele foi escrito, por exemplo, há dois mil anos atrás, três mil anos e esse contexto é outro. Então, o livro, a Bíblia é um livro eterno justamente porque ela vai se atualizando de acordo com a realidade. Então, é necessário fazer hermenêutica bíblica e exegese bíblica para entender o que os textos bíblicos querem nos dizer. Quando a pessoa é muito leiga, ela nunca fez um curso de teologia, ela nunca fez um curso de Bíblia e ela pega a Bíblia para ler, sem ter noção do que é exegese, noção do que é hermenêutica, ela vai fazer com que aquele texto se torne um texto opressor ou então um texto de acordo com seus interesses. Tem muita gente que usa textos bíblicos por não saber fazer uma hermenêutica bíblica justamente porque acaba usando textos bíblicos de acordo com seus interesses. Isso acontece com pessoas que nunca estudaram teologia, que nunca estudaram teologia bíblica. Então, nesse sentido, é muito perigoso o texto bíblico. Eu posso usá-lo para manipular de acordo com o meu bel prazer, de acordo com a minha vontade. Por exemplo, vamos pegar um texto clássico sem hermenêutica bíblica e muito menos exegese. É o texto, aquela passagem bíblica que diz se o seu olho pecar, arranque-o. Se a sua mão te levar a pecar, corte-a. Esse texto carece de uma interpretação. Você imagina que se todo mundo que pecasse, arrancasse o olho, todo mundo que pecasse, cortasse a mão, porque a leva a pecar, o que teria de pessoas mutiladas no mundo? Então, não é essa uma interpretação ao pé da letra. Você lê dessa maneira. Então, a Bíblia tem muita linguagem figurada, muita imagem para mostrar a gravidade de um problema e a necessidade de erradicar aquele problema. Então, por isso, a necessidade de uma hermenêutica bíblica. Bom, então vamos lá. O que é hermenêutica? Hermenêutica é, nada mais é, do que interpretação bíblica fundamentada em teólogos fundamentada em escritos de pessoas estudiosas da Bíblia. Então, ela ajuda a entender os textos bíblicos. Você pode ser um hermenêuta bíblico se você souber interpretar. Agora, a exegese é diferente. A exegese só faz quem conhece grego e hebraico. Quem lê grego e hebraico é que tem condição de fazer uma exegese bíblica. Então, exegese é para os estudiosos da Bíblia, aquelas pessoas que dominam o grego, que dominam a língua hebraica e ela vai ler o texto lá no original e aí ela vai construir uma narrativa, uma interpretação do texto com base no significado original grego para o novo testamento e hebraico para o antigo testamento. Então, por isso, exegese só fazem os exegetas, os estudiosos da Bíblia, os poliglotas, os que dominam grego e hebraico. Não é qualquer pessoa que faz exegese bíblica, só os biblistas. Então, por exemplo, dentro da nossa igreja nós temos muitos biblistas que fazem, escrevem livros, produzem textos e aí são textos muito densos, condensados, textos profundos, que busca a etimologia da palavra, o significado dela naquele tempo e hoje com o grego antigo, o grego atual. Enfim, é um trabalho de estudiosos. Um leigo não faz exegese e nem padres. São poucos os padres que fazem exegese bíblica, só os estudiosos de Bíblia. Agora, hermenêutica não. Hermenêutica já é mais simples. É aquela capacidade de interpretar um texto bíblico. Basta que você estude os textos dos exegetas. Para ser um hermenêuta, um bom hermenêuta, você precisa estudar os textos produzidos pelos exegetas. Não é você pegar no YouTube uma pessoa qualquer que está falando de Bíblia ou numa igreja qualquer, igrejas evangélicas, cujos pastores não estudam e você acreditar na retórica daquela pessoa. Se ele não sabe exegese, ele não sabe nem o que ele está falando. Ele está falando de acordo com a intenção dele, a compreensão dele, que geralmente é uma compreensão limitada. Por isso é muito preocupante essas pessoas que arrogam falar em nome de Deus, mas não conhecem os textos bíblicos no seu original. Por isso é importante ter esse discernimento. E não é só a palavra, não tem que nos agradar só. Ah, eu gostei de ouvir aquela palavra. A palavra às vezes ela fere, ela é amarga na nossa boca. É doce na nossa boca, mas amarga na hora de vivê-la. Então, por isso, é bom saber sobre exegese e hermenêutica bíblica, essa diferença entre ambas. E se você quer conhecer sobre a Bíblia, procure um curso bíblico sério, procure saber quem são os formadores desse curso bíblico, se eles são formados, pessoas preparadas. E leia material de biblistas, de pessoas que estudaram a vida inteira a Bíblia para poder escrever algo sobre ela. Aí sim você vai ter uma formação adequada. Então, a Bíblia não é um livro para qualquer um, eu costumo dizer. É um livro para você saber que a palavra de Deus está dizendo, você precisa ter um mínimo de conhecimento aí nessa área de interpretação bíblica. É muito importante que os católicos conheçam mais a Bíblia nesse sentido. Procure fazer um curso bíblico, procure ouvir homilias de padres que, de fato, preparam homilia, de padres que têm conhecimento bíblico. Isso é importante, porque também tem muitos padres que, às vezes, acabam fazendo uma reflexão muito superficial, não preparam, rotinizam, às vezes, a celebração, não preparando. Claro que não são todos, mas, às vezes, tem alguns que fazem isso. Mas a maioria dos padres estudam Bíblia, a maioria dos padres fazem hermenêutica bíblica e alguns deles fazem exegese bíblica, que são biblistas mesmo, que estudaram em Jerusalém, que estudaram em Roma e que sabem o que estão falando, conhecem os textos no seu original e podem produzir textos que vão ajudar muito. Um exemplo, claro, de um grande exegeta da nossa igreja, que consegue pegar algo muito complexo e traduzir para uma linguagem simples, é o teólogo biblista, exegeta Carlos Mestres. Carlos Mestres, ele é muito conhecido, ele tem obras maravilhosas, eu recomendo para vocês, qualquer texto do Carlos Mestres, são textos muito confiáveis, porque ele é um grande estudioso da Bíblia, a vida toda dedicando ao estudo da Bíblia e ele fala com conhecimento de causa, então os textos dele são muito confiáveis. Aqui no Brasil, para mim, é referência ao estudo de Carlos Mestres, os textos bíblicos dele e ele traduz, tem a capacidade de traduzir para uma linguagem popular, uma linguagem não rebuscada, não é aquela linguagem cheia de palavreados teológicos complexos que as pessoas não entendem, pelo contrário, Carlos Mestres usa uma linguagem muito simples, ele escreve para o povo, para as pessoas do povo, pessoas iletradas, pessoas simples, pessoas que às vezes nem tem condição de ler, não sabem ler a Bíblia, muito menos interpretar, ele produz textos maravilhosos, para todas as pessoas, mas muito para essas pessoas simples, então os textos deles são maravilhosos. Então, eu deixo essa indicação, qualquer texto do Carlos Mestres é muito confiável no âmbito de interpretação bíblica. Tem outros também, muitos outros, mas é importante você saber quem é que está escrevendo, quem é que está falando, para você poder confiar mesmo naquele texto e você também tirar a sua interpretação. À medida que você vai estudando teologia, sabendo fazer reflexão, debate, você vai aprofundando e sabendo fazer uma hermenêutica bíblica. Tem muitas pessoas leigas que fazem belíssimas interpretações bíblicas, porque tem conseguiu aprofundar tanto na palavra de Deus e tirar mensagens dela que são muito valiosas. Por hoje é isso, espero que tenha ficado claro a diferença entre hermenêutica bíblica e exegese bíblica. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.